que você falou do profissionalismo, né? E eu já ouvi um milhão de vezes as pessoas falarem pra mim assim, pô, Vitor, mas o jiu-jitsu não é profissional. Você tá forçando uma barra de profissionalizar o que é amador. Você tá querendo dar uma cortina profissional em algo que nunca vai deixar de ser amador. Conceito de profissional e amador, aquela coisa... Eu não tô preocupado com essa balela, bicho. Mas como que essas pessoas classificam o esporte como profissional? Assim, cada um vai falar uma coisa. Pra mim, pagou, já tá valendo. Ok, é uma maneira de ver. A minha forma de enxergar isso é o seguinte. Quando você fala profissional, quando você se coloca como... Ah, eu sou um profissional, ou eu... Porra, tipo assim, porra, Alexandre, outro me recebeu, outro profissional, hein, cara? Sabe? Sim. O profissional, conotação, não denotação. Perfeito. Eu tô muito mais preocupado com a conotação do que com a denotação. Porque a denotação qual é? Pagou, é profissional. Perfeito. Agora, eu não tô olhando dessa forma. Eu tô vendo o seguinte. Ah, Vitor, o jiu-jitsu é um ambiente amador. Que continue sendo. Os meus atletas, eles vão entrar como atletas profissionais num ambiente amador. Perfeito. E, assim como agentes de mudança da sociedade, eles vão ser agentes de mudança do esporte. E eles vão contaminar de profissionalismo esse ambiente amador. até que eventos, marcas patrocinadoras, academias, tudo se torne melhor, mais profissional, na conotação da palavra, né? É porque, como você falou, na denotação, o que que é? Um evento pagou uma grana pra um atleta performar, o cara tá sendo profissional, o evento tá... Mas não é por aí. O comportamento, a atitude do atleta é o que realmente conta. Então, no momento em que eu estimulo o meu atleta a promover o evento de uma forma consistente e bem feita, investindo, muitas vezes, numa câmera, num áudio, numa iluminação... Numa roupa? Aí vão chegar lá. Isso eu tô falando da mídia social. Aí, depois, que o cara se apresente de forma profissional numa coletiva de imprensa, que o cara escolha as palavras certas numa entrevista, que o cara não esqueça do patrocinador dele, não esqueça do evento na hora que ele for falar com qualquer veículo, em qualquer podcast, que ele use a camisa certa e não use a errada, que já é um passo. Tá entendendo? Tudo isso, pra mim, são facetas de você tornar o ambiente que você tá profissional. Mas você tem que fazer isso ativamente, e não só na pala. Você tem que ter atitudes profissionais o tempo todo. Então, os atletas com quem eu trabalho, eu costumo falar, os meus atletas não são meus atletas, eu que sou o manager deles, eles que me contrataram. Eu trabalho pra eles. Quando eu anuncio um atleta, eu falo, obrigado por me chamar pra trabalhar pra você. Eu trabalho pra ele. É verdade. Tá entendendo? Então, eu falo pra eles, temos que ser profissionais no ambiente amador. E fazer a diferença. Ou seja, quando eu levei o pessoal pra DXC, lá em Abu Dhabi, ano passado, alguns dos atletas com quem eu trabalho, eu falei, cara, vamos no shopping, vamos comprar uma roupa maneira, pra vocês se apresentarem na coletiva? Vamos, vamos. Aí fomos. Os caras compraram a roupa, vestiram, tal, ajusta, não sei o quê, pum. Então, se arrumaram e, na hora marcada, tava todo mundo lá embaixo, no saguão do hotel, no lobby, aguardando o transporte pra ir pro evento, pra coletiva. Todo mundo se encontrou. Quando os caras chegaram, todo mundo falou, cara, que ridículo, que roupa ridícula. Vai aonde, rapaz? Exame de fezes, aquelas piadas sem graça do caralho. E tal, não sei o quê. E eu falei, ó, antes, quando a gente saiu do shopping com as sacolas, eu falei, ó, nego, vai zoar vocês, deixa zoar. E pá, 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 beleza. Ontem, sexta-feira agora, na coletiva do BDJ Stars, 70% dos atletas que estavam lá estavam todos arrumados. Se não estivessem, assim, a rigor, estavam a caráter, de alguma forma, eles pensaram na vestimenta e na forma que queriam se apresentar na coletiva. E eu simplesmente falei pra alguns dos meus que estavam no ADXC. primeiro eles te zoam, depois eles te imitam. Matou. É isso. Então, quando te zoarem, pensa assim, ó, opa, tô fazendo certo. Perfeito, Vitor. Entendeu? Sim. Cara, isso não vai muito longe daquilo que a gente volta e meia conversa e que tava conversando aqui ainda agora. O Dana não chegou onde chegou com o monstro que a empresa UFC se tornou, sendo ovacionado o tempo todo. Eu lembro que os amigos dele, promotores de boxe, riram dele quando ele resolveu investir no UFC. Sim. Porque o Dana fazia promoção de lutas de boxe, mas nunca chegou a ser um Don King. Nunca. Nem perto. Nem perto. Ele mesmo reclama que fala que a máfia do boxe, ela é insuperável. É assustadora. Sim. Chamou dois amigos bilionários que estudaram com ele, que são os irmãos Fertito, e falou, cara, o brasileiro inventou uma parada aqui que vai ficar maior do que o boxe. E tem uma entrevista antiguíssima de um cara entrevistando o Joe Rogan a partir do UFC 12, rindo da cara do Joe Rogan. Falando, esse negócio que vocês estão fazendo aí não tem comparação com o boxe. Você e Dana White enlouqueceram e tudo mais, rindo da cara deles que nos Estados Unidos tem menos frufrui do que aqui. Lá negocio esculacha na televisão e não tem calor. Sim. E o Joe Rogan fala, não, não, vocês não sabem manter ídolos. Os ídolos do boxe estão morrendo e vocês não possuem uma máquina para renovar os seus ídolos como nós queremos fazer no UFC. Cara, isso foi UFC 12, 1997, 1998. Caralho. O que o UFC hoje faz nada mais é do que inventar heróis, inventar ídolos, nada além disso. Pega todos os caras que saíram do UFC, o Yoel Romero, e me diz qual foi a última luta dele fora do UFC. Não sabe. Não sabe, não lembra. Você entendeu? Sim. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver. Por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país, acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis para mim no Brasil, cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta e um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador, além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,35, por mês no plano de dois anos com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser, porque assinando agora esse plano através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras para dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo para aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço. A máquina dos caras é as três letras valem mais do que qualquer atleta. Ok. Só que o atleta é a ferramenta e para que esse atleta seja bem usado, ele tem que fazer isso que você está falando aí. Na entrevista do Charles, ele falou assim comigo, Para! Essa entrevista foi o meu irmão. Então vai, sério. Charles do Bronx deu uma consultoria. Se você não assistiu a entrevista do Charles do Bronx aqui, a entrevista não, outra troca de ideia, a resenha. Porra, com o Alexandre aqui, meu irmão, assista, porque foi uma aula. Foi foda. Aula, uma consultoria. Se eu tivesse contratado alguém para falar daquilo, não teria sido tão bom quanto aquela resenha. Porque ele falou de fato. Eu mandei para todo mundo. Foi. Mandei para todo mundo aquilo ali, meu irmão. Falei, meu irmão, assiste isso aí, cara. Porque ele falou nu e cru, sem muito contorno, sem muita... Porra, meu irmão, não deu volta. Foi. Foi direto. O papo dele falando do terno azul bebê, ele saiu do elevador atrasado, foi do caralho. Achei do foda. O cara falou você vai entrar por último e vai chamar a atenção de todos na coletiva. É isso aí. É muito foda. Já tem a fórmula. Se o jiu-jitsu copiar, pode ser que dê muito certo. Eu acho que parte do atleta, né? Eu acho que parte muito da... É cada um que vai fazer isso aí. Entendeu? A gente, na nossa primeira resenha, se não me engano, a gente falou da atitude do Gordon ou no ADCC. Sim, foi. De ele estar diferente de todo mundo, que ele era o dono da festa, aquela coisa toda. Hoje, a gente precisa entender que se não existe um dono absoluto de uma situação, coloque-se como tal. Ocupa esse espaço. É, porque não existe essa empresa no MMA como no jiu-jitsu, né? Exato. É, perfeito. Exato. Então você se coloca como tal, você se comporta como tal. Traz pra você. Eu sempre falo, aonde está a atenção, está o dinheiro. Se não estão prestando atenção em você, não me peça pra dobrar a sua bolsa. Perfeito. Entendeu? Se você está ganhando pouco, é porque pouca atenção está sendo lidada. Perfeito. Se ninguém está te olhando, ninguém está te pagando. São essas frases que eu mando pros caras, e falo, meu irmão, esquece. Por que você quer o que você está pedindo? Se o que você está entregando, ninguém está olhando. Eu não passo pano, bicho. Eu não faço carinha. Esse bicho marmanjo aí, meu irmão, os caras são lutador. Os caras querem ganhar a vida, querem sustentar os filhos. Pô, Vitor, isso aqui não dá pra pagar as contas. Então faça alguma coisa. Porque não sou eu que vou fazer você valer mais sem que você faça o que você tem que fazer. Não dá. Eu sou um administrador de demanda e não um gerador. Eu negocio quando eu tenho substância na mão pra negociar. Agora, porra, não, isso aqui eu acho pouco. Eu quero duas vezes isso aqui. Eu quero perguntar por quê, eu vou falar, puta, tem razão, por quê? Tá aí, me pegou, mantém. Aliás, faz o favor, mantém o que você falou. Não diminui, não. Se você quiser diminuir, é capaz de entubar. Mas, não. Quando tem um cara, por exemplo, como o Peter Frank, que lutou agora lá no... Porra! No BGJ Stars. Por que ele luta feliz assim? Deixa eu te interromper pra perguntar isso, senão eu vou esquecer. Pô, boa pergunta. Eu tenho que perguntar isso a minha impressão e pelas conversas que eu tenho com ele, eu acho que ele tem a consciência de que ele tá vivendo um sonho. Muito maneiro, cara. E quando você tem a consciência de que você tá vivendo um sonho, não tem como você tirar o sorriso da cara. Tudo que diverte. É, exatamente. Você tá curtindo o processo e quando você curte o processo você fica imbatível. Acabou. Ainda que você perca a luta. Isso. Você fica imbatível. Perfeito. Entendeu? Então eu vejo ali, um cara como o Peter ali, vou dar um breaking news aqui, o Peter Frank vai lutar UFC Fight Pass agora. Invitational? É. Você tá brincando? É. Caralho. Vai lutar agora dia 15 de maio. Que isso? Sério? Nogui, vai. Por que ele tem um jiu-jitsu brilhante, ele é sinistro, ele finaliza todo mundo? Não. Não, porque ele traz a atenção, irmão. É maneiro ver o cara. Porra, o Fight Pass quer a atenção que ele traz. Sim. E se os atletas que querem entrar lá não entenderem isso, aí muita gente vem argumentar comigo, pô, mas o fulano não chama atenção tanto na luta, então eu prefiro ser o cara que... Beleza, então, por exemplo, o Poatã, ele não é aquele... Ele não fala inglês. Ele não é aquele cara que faz e acontece que, porra, namora uma modelo e aparece no Instagram o tempo todo. Ele é aquele cara assim, é, vai lá e ganha de quem ele ganhou da maneira que ele ganhou. É isso. E aí você não precisa falar nada. É isso. Entendeu? É isso. O Khabib nunca falou vai lá e faz o que ele fez. Faz o que ele fez, irmão. Não, o Makashev... Vai lá e faz o que ele fez, meu irmão. Caralho. Tá entendendo? Porra, eu tô entendendo? Isso foi uma caixinha de perguntas hoje, vou repetir isso. Um cara me mandou assim, ó, antes de você chegar aqui, porra, por que que você acha que um post do Mika repercute de maneira... Não, foi... Por que que você acha que existe uma discrepância entre os posts do Mika e dos demais lutadores de jiu-jitsu? Falei, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Não dá pra alguém dizer que não dá tempo de fazer o que o Mika faz em termos de redes sociais, porque eu duvido que qualquer um desses caras treine mais do que o Mika. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que você falou. Tem um ator chamado Killian Murphy, o Thomas Shelby. Sim. Ele é a pior celebridade do planeta, mas ele é o melhor ator que existe. Ele não precisa fazer uma performance em rede social que ele sequer tem, ele se recusa a ter, porque o cara é o Thomas Shelby, o cara é o Oppenheimer, o cara é um extra-classe, como o Poitain. Ele pega e nocauteia. Todo mundo quer ver o nocaute, é o gol da luta. O Roger finalizava, é o gol da luta. Você é um goleador extra-classe como esses caras? Se for, meu irmão, pode fazer meia dúzia de poxa que você vai explodir. Se você não for, caralho, equilibra as valências. E hoje, o jogo da atenção é mais uma valência. Sem dúvida nenhuma. E talvez, olha só, muitos eventos me chamam e perguntam, pô, Vitor, eu preciso de um cara que vá fazer esse extra-campo. quem que você tem que vai fazer esse extra-campo nesse peso pra lutar com fulano? Chamar o público. Já é. Fazer o extra-campo é o quê? O cara vai realmente promover sem que o nego fique tendo que encher o saco. Porque uma coisa que os eventos me falam é assim, porra, é bom trabalhar com os teus atletas porque você não os deixa em paz. Então, a gente fica em paz sabendo que você não vai deixar eles em paz. Sim. Eu faço o trabalho que eles normalmente fazem, de ficar ligando pro atleta, pô, você não postou? Aí, executar a multa que tá no contrato muitas vezes porque o cara não fez os mínimos. O cara não fez o mínimo. Ele assinou o que ia fazer. Ah, estão pedindo em contrato agora? Estão. Bacana. E se eu não me engano, o Fepa foi o primeiro a fazer isso com o Big Stars, Isso é legal demais. Entendeu? E muito tempo, cara, o Fepa... Inteligente, hein? O Fepa é um cara que ele... ele revolucionou, não vou dizer revolucionou, mas ele acrescentou tanto ao jiu-jitsu um evento de cada vez. Ele não foi aquele que pegou e... Não, ele foi assim, quietinho. Do Big Stars 1 pra isso agora? Da de trás, lá de trás, da Black Copa, Black Belt, que ele fazia, até aqui. Ele aprendeu muito, ele cresceu muito em conhecimento, em paciência, sabendo que tem muita merda pra dar e ainda assim o evento vai ser um sucesso. Entendeu? Eu encontro com ele no meio do evento, igual foi agora sábado, falei, e aí, meu irmão, muita merda, né? Ele falou, não, mas... Obrigado por ter assistido a esse corte, caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço! E aí, Vamos lá.